E o Jornal do Piauí segue entrevistando candidatos à Prefeitura de Teresina. Dessa vez, estamos recebendo Teucílio Alencar, candidato a prefeito da capital pelo Mobiliza, que vai conversar com a gente aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, seja bem-vindo, candidato. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elisvaldo, Lívia, Sávia, boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Deixa eu saudar aqui o Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Lívia, boa tarde. Boa tarde, Joelson e a todos que estão aqui conosco e em casa também. E Sávia Barreto também. Boa tarde, Sávia. Só boa tarde e avisar que o candidato disse assim, entrevista boa, sabatina boa, que tem pergunta dura. Ele provocou a gente. E agora? O que a gente vai fazer? Ele cobrou. Cobrou. Candidato Teucílio Alencar, do Mobiliza. Bom, primeiro queria que você falasse um pouco a respeito do desafio dessa campanha para um partido como o Mobiliza. Um partido que já teve uma outra denominação. Tem uma história nas disputas eleitorais na cidade de Teresina, mas que agora meio que recomeça essa história com novo nome, novo projeto. O que é que mudou do PMN para o Mobiliza? A gente, a princípio, tem que respeitar a história do partido. A gente não trabalha com apenas o presente. Por exemplo, o pastor Macedo, que foi o homem que deu sustentáculo a esse partido muitos anos no estado do Piauí, ele nos presenteou, e eu fui atrás, de sua filha, a advogada Juliana Macedo, e a minha vice, é filha do pastor Macedo. E a Juliana também já tem uma história, já filiada no partido, com toda a família, com todo mundo. E a gente não pode rasgar o passado, não pode passar borracha. E eu fui atrás dos históricos, o partido está todo coeso comigo, nós estamos aqui numa batalha, embora que financeiramente o partido, a Nacional, não nos enxergou, do ponto de vista de apostar aqui em Teresina. Então existe uma queixa com a... Não, não existe queixa. É porque a Nacional, o fundo é pequeno e tem todo o Brasil, tem a história de São Paulo, tem outros candidatos no país que eles entendem que o estado de São Paulo é mais estratégico, por exemplo, até no campo nacional, porque o partido pensa em lançar também presidente da República em 2026. Então eles estão apostando, mas nós temos conversado com a Nacional aqui diuturnamente, a Nacional tem dado uma atenção muito forte a mim, ao partido. Nós temos sido um modelo padrão aqui no estado do Piauí, em Teresina, no que tange a propostas, e até nos colocamos à disposição da Nacional se entender de ter um nordestino disputando a presidência da República. O seu nome está à disposição? O meu nome está à disposição da Nacional. Conversei isso recentemente, estou dando de primeira mão aqui no jornal. Se o senhor for eleito prefeito, o senhor pode ser prefeito por dois anos? Se eu for eleito prefeito, eu não vou fazer como o doutor Silvio. Eu não vou renunciar. Eu vou até o fim do mandato de prefeitura. Mas de acordo com as pesquisas que estão postas aí, nós entendemos que o nosso nome está firme na luta, mas eu tenho certeza absoluta que o povo de Teresina, mais da metade do povo ainda não decidiu. Não decidiu. Mas quando eu me coloquei à disposição da Nacional para disputar a prefeitura, aliás, a presidência da República, caso o partido entenda que tem um candidato, a Nacional soou bem. Muito bem. Então, eu estou aqui me colocando à disposição do meu partido, mas na disputa da prefeitura de Teresina. Se eu chegar à prefeitura, eleito prefeito, eu vou cumprir os quatro anos, não, os oito. Porque eu vou para a reeleição e não perdo. Candidato, agora voltando um pouquinho para a Teresina. Enquanto isso, eu estava lendo o seu plano de governo e na parte da educação o senhor citou que terá propostas e programas inovadores e de qualidade. Eu queria que o senhor detalhasse quais são esses programas e como que eles serão implementados na gestão municipal, de onde que eles virão, quais serão os fundos para que eles aconteçam. Olha, eu costumo dizer, Lívia, que verba para a saúde e para a educação não é problema em nenhuma cidade do Brasil. O grande problema da educação e da saúde é gerenciamento. O doutor Pessoa, ele teve sorte, ele teve um professor, um doutor mestre, Noga Cardoso, que colocou nos trilhos a educação de Teresina. Não é à toa os prêmios que a prefeitura atualmente vem recebendo. E o que é de César, tem que estar de César. Não podemos aqui ser injusto. Mas eu disse aqui que nós vamos fazer uma escola de tempo integral diferente. Como que é diferente? Porque o grande problema hoje que eu vejo do aluno de escola pública, aquele que está no infantil, começando tudo, é a alimentação. Não é só a educação, é a alimentação. Como é que uma criança com fome vai aprender? Em lugar nenhum do mundo, Sávia, se aprende. A criança tem que estar com a barriguinha cheia. O problema é que a escola de tempo integral hoje, ela dá basicamente uma alimentação para as crianças. Então a diferença que o senhor vê... A diferença, é uma das diferenças. Não sustenta uma criança, não aprende uma criança, se não se alimentar. E lá nós propomos dar cinco, cinco refeições durante o dia. Porque a criança, quando ela volta para casa, a noitinha, de tardezinha, ela já volta de brincar na escola, de correr, de aprender, ela já volta com fome. E quando chega em casa, cadê a comida? Cadê o prato? Não tem. E nem os pais têm. A criança volta no outro dia para a escola, volta maneira, volta leve, com fome. E é isso que nós vamos fazer. E a escola de tempo integral não é apenas o ensinamento da matemática, do português, da geografia, da história, não. Tem que botar a arte, tem que botar a cultura, tem que botar a dança, tem que botar o teatro, tem que botar o esporte, tem que ser uma escola padrão internacional. Não pode ser uma escola qualquer. Candidato, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tomando um cafezinho rapidinho, e eu perguntei para o senhor, já que eu moro em Brasília, como é que está o termômetro daqui, não do clima que eu sei que está quente, eu já percebi, mas da campanha. E eu tenho essa percepção de que a campanha ainda está um pouco morna. E o senhor me confirmou essa percepção porque todo dia está na rua pedindo voto. Nesse sentido, caminha-se nessa percepção, que o senhor me passou ali rapidinho, de que poderia ter um segundo turno em Teresina. E o senhor vai trabalhar para estar no segundo turno. Mas não estando, eleição é uma disputa, a gente já pode dizer, o candidato Telcírio não estaria de que lado? Qual lado? O senhor não estaria de jeito nenhum? E por quê? Primeiro, o candidato que ainda, no primeiro turno, ele vai declarar apoio a um candidato no segundo turno é porque ele não acredita nem no voto dele. E eu acredito no meu voto e acredito na independência do povo de Teresina. Nós já temos, sabe, nós temos aí nada mais, nada menos do que mais da metade da população na condição de observadora. O eleitor está observador, o eleitor está só prestando atenção. E eu tenho me saído muito bem nas ruas. Você fez a pergunta exatamente para a pessoa mais certa. Para provocar. O candidato não tem ninguém que saiba da temperatura maior da eleição do que o candidato. Porque, Joelson, é esse candidato aqui e os demais que estão lá pegando na mão do eleitor e olhando nos olhos. Porque boca não diz nada não, quem diz é o olhar. Agora, o senhor acha que não pegou, não esquentou a campanha? Por quê? O tempo de campanha é curto demais, as propagandas no rádio e na TV também reduziram. O que você entende que fez com que o eleitor ainda não estivesse no clima que você imaginava que seria o ideal? Falta de empolgação dos candidatos. Falta de empolgação. Falta. Isso aqui, eu tenho que dizer isso aqui. O que falta é exatamente empolgar. Os candidatos aí, os que têm estrutura, os que têm palanque forte, que têm fundo eleitoral milionário, esses candidatos deveriam encontrar uma maneira de empolgar mais. Estão empolgando, não. Não estão empolgando. E eu digo isso aqui porque eu estou indo para a rua. Eu estou ouvindo a voz rouca das ruas. Eu não estou andando apenas como um candidato por aí. Não, eu estou olhando, eu estou conversando, dando ouvidos. Minhas caminhadas, hoje mesmo estarei na Avenida Freitas Neto, no Odisseiro Arco Verde. Toda o Odisseiro Arco Verde visitada por mim, casa por casa. Eu ando pegando na mão de todo mundo com minha equipe. Então tem uma autocrítica também. O senhor entende que o senhor também não conseguiu empolgar o eleitor. É o candidato que está empolgando porque é o que tem proposta. Agora, candidato, o senhor... Tem proposta. Eu tenho proposta e proposta que está convencendo o povo de Teresina. Eu lembro que da primeira entrevista que o senhor nos concedeu, assim que o senhor confirmou a candidatura, foi ali pertinho do prédio do TRE. E lá o senhor me dizia, olha, o PMN faz parte da base aliada ao governo do Estado, da base aliada ao governador Rafael Fonteles. Isso traz, de alguma forma, identidade com esse campo de atuação da política? Por isso que eu insisto até na pergunta da minha colega Saiba Barreto. O PMN, na verdade, teve como candidata à governadora, à advogada e colega e amiga em particular, Ravena Castro, na eleição passada. E depois que eu assumi foi que eu disse, eu pertenço à base do governador. Fui candidato ao lado do Rafael pelo MDB na eleição passada. Deixei o MDB porque o MDB não queria candidatura própria. Ainda ensaiou a candidatura do doutor Paulo Márcio, mas lá no final terminou se coligando aí com o PT, que é normal e é natural. Quando eu vi que o doutor Paulo Márcio... E eu ia ser o visto do Paulo Márcio. Exatamente. Estava tudo certo. Estava tudo programado. Chapa pura, no caso. Chapa pura. E chapa que ia ganhar a eleição. Doutor Paulo Márcio deixou o cavalo passar selado na porta dele e ainda tinha um par de espora bom e um chicote. Ele deixou. Mas aí é problema dele, não é meu. Então eu fui para o PMN com a certeza de que seria candidato e aqui estou candidato. Fazendo, Joelson, a diferença. Preste atenção. Às vezes... Olha, eu lembro quando o Monsanta chegou aqui em Teresina para ser candidato a governador. Primeira entrevista que o Monsanta deu foi para mim. Rádio Difusora de Teresina, seis da manhã. Eu aluguei lá um programa de rádio e estava atrasado, inclusive. Quase não me deixava entrevistar o Monsanta. E o Monsanta entrou e pediu logo voto a minha ali e disse, senhor governador. E todo mundo mangando, mangando, e o Monsanta é governador do estado duas vezes. Então eu estou indo para a rua. Eu estou acompanhando o raciocínio da população. Candidato, aproveitando esse gancho que o senhor acompanha o raciocínio da população e que é o único candidato que tem propostas de verdade, eu queria falar sobre uma delas. O senhor tem duras críticas ao transporte público aqui da capital sobre como ele não está funcionando da forma que o senhor acha que deveria. Eu queria entender como que o senhor resolveria esse problema. Ontem nós conversávamos sobre a afinidade que o senhor tem com as PPPs. Seria uma PPP? Seria uma renovação de licitação? Seria uma municipalização do transporte? O que seria a sua proposta? Nesse mundo moderno, você tem que procurar as parcerias público-privada em muitos setores. O setor do transporte é um. A primeira coisa que eu eleito prefeito de Terezinha, eu vou chamar o CETUT e vou dar aqui três a quatro meses para que eles comprem ônibus. No mínimo, mais de 300 ônibus. Vamos aqui. Vai ter condição de comprar? Não, a prefeitura compra. E aí a prefeitura entra e vamos atrás do presidente Lula para a gente colocar o metrô de ponta a ponta dessa cidade. Eu só acredito em transporte de massa se tiver metrô. Se não tiver... E os ônibus vão para onde? Vão para dentro das comunidades, trazer o passageiro até a central da estação de cada metrô. Até parecido com o que foi proposto por o doutor Pessoa, de comprar o ônibus e oferecer o serviço. É porque o doutor Pessoa pensa assim, eu penso que nem ele nesse ponto. Se o CETUT não quer fazer, a prefeitura tem que fazer. A responsabilidade é do poder público. Então é um bilhete único na passagem do transporte. Até o transporte fluvial eu vou fazer sendo prefeito. Vai ter barco aqui rápido, eficiente, fazendo, resgatando a importância do rio Parnaíba, com barco com 100 passageiros, velozes, e gerando turismo. Um transporte fluvial desse, quando o turista chegar em Teresina, ele vai andar nesses barcos para ver o rio Parnaíba de ponta a ponta. É assim que tem que se pensar grande. E eu penso grande em Teresina. É por isso que me chamo de novo, Alberto Silva. Candidato, o senhor colocou aqui seu nome, inclusive deu informação em primeira mão para poder eventualmente disputar a presidência da República pelo seu partido mobiliza. Então, o senhor iria aqui virtualmente disputar contra o presidente Lula. O senhor considera que essa eleição municipal, ela tem uma influência de personagens nacionais, do presidente Lula, do ex-presidente Jair Bolsonaro ou de outros nomes do cenário nacional para cá e por que teria ou por que não teria? Mas é claro que tem. Tem que respeitar as lideranças nacionais. Eu acho que todo líder nacional tem que ter o respeito local. E eu respeito. Do jeito que eu respeito a liderança do presidente Lula e o respeito do presidente Jair Bolsonaro. Ó, Teresina tem 35% de bolsonaristas. 35% de carteira aqui dentro. Mas, por exemplo, qual é o candidato a prefeito que já abraçou o Bolsonaro? Nenhum. União Brasil, doutor Silvio, tem até uma ação dele que pediu desvinculação do nome dele com o Bolsonaro. O Ministério Público acabou de dar um parecer a favor de Silvio Mendes. Então, o que é que acontece? E eu, Teucir Alencar, me coloquei à disposição do presidente Bolsonaro. Se ele quiser me apoiar e tirar uma foto comigo e declarar, eu estou com ele debaixo d'água, no fogo e até as urnas. Olha, eu quero agradecer ao candidato Teucir Alencar. Agradecer pela presença do candidato a prefeito de Teresina pelo Mobiliza. Muito obrigado pela participação, candidato. Eu que agradeço o espaço. Sempre eu me sinto à vontade aqui na televisão dos Jesus. Do Jesus Pai, do Jesus Filho, dos profissionais. E quero aproveitar só agradecer ao povo pela recepção que tem me dado e convidar você também a nos acompanhar hoje na agenda lá no Disseiro com o Verde. E se quiser votar em mim, meu número é simples. É a idade de Jesus. Jesus Cristo. 33. Muito obrigado, candidato Teucirio Alencar. Amém. Amém.